Olá, seja bem-vindo ao canal Isabor Sari Bioterapia. Aqui compartilhamos dicas e técnicas para promover o seu bem-estar e equilíbrio. Passeie no canal, ele é feito pra você. Temos dicas de como usar as velas, suas cores, tem um curso básico aí embaixo. Tem o meu livro pra superar a mãe narcisista. Tem o curso de olhos e velas que você pode estar aí num precinho bem acessível comprando pelo nosso site. Enfim, esse canal é feito pra você com muito amor e carinho. E se você curte conteúdos que te ajudam a viver melhor, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. A sua presença aqui é muito especial pra nós. Muito obrigada por estar conosco e aproveite o vídeo. Boa sorte, gratidão, gratidão, gratidão. Olá, câncer. Bem-vindo à sua leitura de tarot, aqui no canal Isa Borsari Bioterapias. Vamos mergulhar nas energias que estão guiando o seu caminho neste momento. Lembre-se de que essa leitura é uma orientação para te ajudar a refletir e tomar as melhores decisões. Concentre-se, abra sua mente e seu coração e vamos descobrir o que o universo tem a dizer pra você hoje. Bom dia, bom dia, canceriano, canceriana. Vamos ao dia 13 de agosto e já virou a lâmina do navio. As estrelas, que seja um dia abençoado, os trevos, os ratos, o coração e os pássaros. Vamos lá, cancerianos, cancerianas. Energia base aqui dos ratos, tá? Fundo de deck aqui. Os pássaros. Vai ter conversa. E não são assim, como eu vou falar aqui. São conversas um tanto quanto difíceis, né? Por causa desses ratos aqui, ó. Tem alguém pensando numa viagem. Ou pensando em se comunicar com alguém que não mora tão perto de você. Existe aqui uma proteção, graças a Deus. Tem aqui uma proteção espiritual. E aqui fala que essa viagem que você pretende fazer pra resolver algum conflito, alguma conversa mal agendada que teve aqui, vai ter proteção e você vai ter sucesso na sua busca. Isa, pode ser também alguma pessoa que vem a encontrar comigo? Pode. Pode ser você indo encontrar com essa pessoa ou a pessoa vindo até você. Agora, assim, nessa conversa, evite discutir, evite problemas. Me parece que é pra resolver alguma coisa ligada a sentimentos. É a impressão que eu tenho aqui, tá? Que é alguma coisa que feriu seus sentimentos. Ou é pra esclarecer um... Uma fofoca de família. Ou é pra esclarecer alguma coisa que aconteceu aqui com o ser amado. São obstáculos que você vai conseguir superar, mas que você vai precisar encontrar e esclarecer. Sabe aquela conversa que a gente tem olho no olho? Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Pois é. Então, aqui, cancerianos e cancerianas vão passar por esse momento, o momento da verdade. E eu até prefiro saber a verdade do que viver na ilusão. Então, terça-feira, dia 13, pra vocês, é o dia da verdade. Prepare-se, não chore, fortaleça seu coração, porque aqui vai ser uma conversa mega esclarecedora. Tá certo? Desejo a vocês muita sorte e um bom dia. Olá, escorpião. Bem-vindo à sua leitura de tarô, aqui no canal Isabor Sari Bioterapias. Vamos mergulhar nas energias que estão guiando o seu caminho neste momento. Lembre-se de que essa leitura é uma orientação para te ajudar a refletir e tomar as melhores decisões. Concentre-se, abra sua mente e seu coração e vamos descobrir o que o universo tem a dizer para você hoje. Vamos lá, escorpião. Terça-feira, dia 13 de agosto. Já começa com a carga da árvore e a âncora junto. E vem o rato, que eu não gostei. E vem o buquê. E vem a carta dos acordos. E vem a torre. Eita nóis, escorpião. O que é isso? Que terça-feira braba é essa? Parece sexta-feira 13, Jesus. Mas é só terça? Deus é pai, né? Aqui está falando, escorpião, que é necessário, que você faça, tomara que você esteja assistindo à noite para já amanhecer meditando, ouvindo o roponopono, porque você aqui tem uma necessidade de clarear a sua mente, de procurar crescer interiormente, de desfazer algum tipo de crença que você tem enraizada. É algo que você acredita ser bom, mas que não é. Que te atrasa, que te prende, que te faz sofrer. Então, assim, precisa adquirir autoconhecimento. É preciso estudar. Porque eu vejo aqui muito nervoso, sabe? Muito estresse, que está criando raízes. E você está tendo problema de saúde por conta dessa ansiedade, desse nervosismo. Consegue chá de artemísia? Toma toda noite antes de dormir para diminuir a ansiedade. Ah, eu não tenho, é difícil achar na minha cidade. Beleza. Toma chá de bolo, de bolo, não, chá de orégano. Basta uma colherinha de chá numa xícara de água quente. Adeus, ansiedade. E é um chazinho refrescante, você vai até emagrecer. Tá? Um chazinho bonzinho, assim, bem digestivo. Aqui fala que você precisa encontrar o equilíbrio. Você precisa, quando você tiver equilibrado, tiver se livrado desse nervoso aqui, aí sim, você fecha bons acordos, a prosperidade entra na sua vida. Se você está sozinho, chega alguém bacana para compartilhar a sua rotina. Mas o problema aqui nessa terça-feira é que você vai estar soltando farpa. Menino, menina de escorpião, respira e não pira, ó. Vamos respirar para a gente não socar a cara de alguém. Eu vejo escorpião aqui bravo e nervoso. Então, aqui, talvez você tenha que decidir também, tem alguma audiência, ou tenha que realizar um grande negócio. Gente, não vá nervoso. Calma, tá? Porque não, agir por impulso ou no calor da emoção, a gente só faz M. Então, vamos acalmar nessa terça-feira. Tá bom? Desejo um bom dia para vocês. Até amanhã! Olá, peixes! Bem-vindo à sua leitura de tarot aqui no canal Isa Borsari Bioterapias. Vamos mergulhar nas energias que estão guiando o seu caminho neste momento. Lembre-se de que essa é uma leitura de orientação que pode te ajudar a refletir e tomar as melhores decisões. Concentre-se, abra sua mente e coração e vamos descobrir o que o universo tem a dizer para você hoje. Bom dia, peixes! Bom dia! Energias para essa terça-feira, dia 13 de agosto. Começa com a lua. A casa. Jardineiro, saudades da infância. O sol. O sol. O coração. E a carta. Então, aqui, meus amores, essa lua que aparece como energia principal aqui do teu jogo, ela está falando que você, nessa terça-feira, peixe vai estar assim, um pouco confuso, com lembranças lá da tua infância, se olhando no espelho e se questionando o que eu fiz até hoje. Sabe, é preciso que você perceba que algumas notícias que chegarão são notícias realmente que vão fazer você repensar alguma trajetória que você tem feito. Vem aqui aviso, vem comunicação. Inclusive, essa casa que aparece aqui na esquerda, vem dizendo para você de aquisição de um imóvel. Você está pensando muito em comprar um imóvel novo, se você já tem, mas se você não tem, eu tenho o primeiro imóvel. então assim, eu vejo você se olhando aqui nesse espelho e falando, poxa, eu preciso ter algo meu, um cantinho para chamar de meu. Eu vejo muito pisciano pensando assim, e eu vejo que você tem aqui mérito, conquista espiritual, sabe? É como se o universo tivesse dito assim, eu vou te dar algo bom, duradouro, que vem para ficar, e a nível de emoções aqui, você tem se questionado muito sobre o teu relacionamento, pois eu falo que aqui é duradouro, não tem muito o que questionar. Às vezes cai na mesmice, mas a gente precisa refazer, repensar, tirar um ou dois dias com o nosso amor, tirar um fim de semana, sair sozinho sem as crianças, mas de alguma forma que a lua traz um merecimento, uma conquista para você nessa terça-feira, 13 de agosto. que Deus nos abençoe, tenha um bom dia, até amanhã. Oração aos antepassados, gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho, imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes, dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui, agora, semeio uma nova esperança, alegria, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um manto arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Gratidão, gratidão, gratidão.